É que eu vou ouvir, é muita mensagem, não sei o que eu vou ouvir, não, pô. Boa noite, família! Aqui a resenha é garantida, viu? Hoje é o zaralho, vou dizer logo a vocês, vou jogar logo na caixa dos peitos de vocês aí o que aconteceu, o motivo do atraso, todo mundo sabe, correr é 100% verdade. Cadê o nosso convidado? 8 horas, tô esperando o Renato aqui. 8 e 5, aí eu tô falando com o pessoal da assessoria, velho, liga pro homem aí. Renato, irmão, e aí, como é que tá? Cadê você, homem? Tô em casa, aqui, do outro lado da cidade. E aí, manda o link aí pra eu entrar no ao vivo. Eu tô querendo abrir aqui a garagem do prédio aqui pra ele entrar. É do outro lado, de outra cidade mesmo. Eu tô surpresa pra vocês hoje aqui. Vamos entrar ouvindo a gente aí, já? Já? Já tá ouvindo aí, hein? Renato, rapaz, ao vivo é assim, a gente improvisa, pô, a gente não vai... Vai dar certo, não pô, aí... Então vamos começar o programa como sempre. Hoje tá desorganizado, mas tá engraçado. Com muito carinho e dedicação pra vocês, né? Estamos ao vivo lá? Nova FM, 105.7. Não errei, não. Não errou, não. Mas ao vivo a gente erra mesmo, ao vivo na Nova FM, 105.7. Ao vivo aí no YouTube, agradecemos a todos que separaram... Já deixa o gostei aí, hein? Já deixa o like. Já deixa o like. A surpresa tá aqui na minha frente. Bate aqui, pega aqui na minha mão. Sabe quem é esse aqui? Cês não sabem, cês vão conhecer. Olha ele aí. Sorteado da semana aí, ó. Sorteado da semana, como prometido. Nosso amigo e irmão aqui. Futuro polícia. Se Deus quiser. Tô torcendo por você aí, meu irmão. E hoje você vai estar aqui. Era pra Renato estar aqui. A surpresa vir depois, mas na última hora a gente... Improvisa. Vem a você. Só vou dizer a você, tá começando agora na polícia, como eu lhe orientei. Você não vai poder falar mal de ninguém. Senão você não vai nem entrar no curso de informação que já vão arrancar a sua cabeça, viu? Lembrando, gente, se inscreve no canal também, tá? Pra dar aquele apoio. Tá vendo aí? Foca nele aí de novo, foca nele aí de novo. Já mostra o policial, tem que ter desenvoltura, pô. É isso aí, pai. Tem que ter desenvoltura, fala bem. Foca nele aí de novo. Chama a galera aí. Galerinha, deixa o like, tá? Se inscreve no canal e vamos embora. Isso aí, rapaz. Tem jeito, tem jeito. Pra ser polícia, o cara tem que ser desenrolado. Polícia tem que ser pedreiro, encanador, apresentador, ruxo, polícia. E é isso aí, né? Então, onde foi que eu parei? Não é exato não, pô. Apresentar o Renato também, tá esperando. Cadê o Renato? Já tá ao vivo aí, irmão? Tô aqui, não tá me ouvindo, não? Eu tô te ouvindo, mas o pessoal não tá te vendo. O pessoal em casa tá ouvindo o Renato bem. Quem tiver aí no chat, aí, diz aí se tá ouvindo o Renato legal. Renato, dá um boa noite aí, meu irmão. Boa noite, salve. Ontem foi a entrega do espadinho da galera lá, não foi? Teve festa, teve banda, teve a porra toda, não foi? Foi. Eu tomei um susto, Renato. Eu tô aqui preocupado. Será que o irmão conseguiu entrar no estacionamento aí? Aí eu li o pai, Renato. Não, pô. Eu conversei com vocês no domingo, é que a porra era online. Irmão, Renato, desculpa, eu vou lhe interromper, irmão. Liga sua câmera aí. Você tem que ligar a câmera. Só que eu não tô vestido com vocês. Eu não tô no padrão. Eu não tô vestido no padrão com vocês. O pessoal não quer ver você. O que? O povo quer ver. Independente se você estiver, não tem problema, não. Não tô no padrão com vocês, pô. Não se preocupe com isso, não. Não se preocupe com isso, não, que o povo quer ver você. Eita, porra. Aí, ó. Ao vivo é assim, pô. Ao vivo é assim. Meu irmão, satisfação, né? Primeiro agradecer a você. Você é um cara que é referência. Um cara que tem muito conhecimento técnico, jurídico, né? Polêmico pra muitos. Pra mim, não. Eu não acho que você é um cara polêmico, não. Eu acho um cara que é reto nas ideias e fala o que pensa com muito embasamento, né? É isso, mas conhecimento jurídico vale cada vez menos, né? Tem cada vez menos direitos. Os caras fazem o que querem, né? Acabou o negócio de lei, né? Lei não é mais um argumento nesse país, né? Os caras fazem o que querem. A lei da força, a lei da selva, né? Conhecimento jurídico hoje em dia vale cada vez menos, né? É, mas assim, hoje a gente vive, não? É uma inversão de valores aí e realmente a sociedade, a gente vê pregar muito direitos iguais, democracia, né? Mas o caminho que a gente tá andando é totalmente inverso. Você só vê a sociedade decaindo. Eu não vi crescimento social. Renato, com a gente hoje aqui, tem um irmão aqui que é concurseiro, quer ser polícia. Tem algum conselho a dar pra ele, pra essa aventura nova que ele tá entrando aí? Rapaz, tem que ver bem a idade do cara, o potencial dele. Tem que ver o que que ele quer da vida. Se ele quer matar a gente, tem legião, velho. O cara com seis meses aí de malhação e francês, ganha um triplo. Vai ser um comodo, foi lá no completo. Legião estrangeira. Legião estrangeira, é. Lá na França, irmão. Deixa eu ver falar. Vai matar, hein? Você quer matar, hein? Carta branca. Então, irmão. Você quer matar? É o processo, né? Assim, a função do policial não é tirar vidas, é salvar vidas, né? Por consequência de escolha de alguns. E não morrer, né? A função é não morrer, né? E não morrer. Mas por... O pessoal... Eu perguntei, o pessoal comentou alguma coisa. Como é que tá o áudio de Renato aí, irmão? Tá perfeito? O pessoal tá ouvindo aí? Renato entrou ao vivo, me seduzindo. Renato, confesso que fiquei... Né? Balançado, hein? Viu os... Os axilas dele, fiquei... Né? Mas voltando ao assunto. Irmão, você hoje tá aqui. Tá tendo a oportunidade, né? De falar com o cara que é referência aí. Perito, né? Além de várias outras coisas. Investidor, Bitcoin. Homem... 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 Eu manja que eu tive que pegar... Abrir o Instagram dele e... Sai analisando tudo. Analisando tudo. Eu confesso que eu fiquei com medo. Quando eu liguei pra Renato, pra combinar, foi assim mesmo. Renato, irmão? E aí, tudo bom? Irmão, eu queria pedir a você aí que você pudesse dar essa moral a gente, fortalecer, ir lá no programa. Ao vivo. Né? Só que ele entendeu que... Ao vivo de casa. Não, eu perguntei online. Se você é online, online pra mim, não tem que ir aí, né, Zan? Online pra quem tá em casa. Mas aqui... Aí eu falei com ele, o Renato disse assim, você sabe que você vai ser preso, né? Você já tá pronto pra sair do país? Você sabe que você vai ser preso. Mas eu vou dar essa moral pra sair. E ele ligou, falei, porra, peraí, calma. Ah, fiquei com medo porque tem um bocado de gente querendo minha cabeça, irmão. Eu não sei por que esse motivo, eu não tô incomodando ninguém. A intenção do programa, irmão, é mostrar a realidade da vida policial, né? Eu tô olhando pra tela, vendo o Renato, mas o Renato me viu olhando pra ali, né? É ali. Então, mostrar um pouco da realidade, das nossas atividades, do nosso dia a dia como polícia. Tentar aproximar a sociedade. A gente vê hoje uma mídia televisionada, que é influenciada, e a notícia depende do... Quem paga mais. Quem paga mais. A verdade é essa, né? A gente não... As pessoas ainda têm como base a televisão, muita gente, às vezes por ignorância. O que a televisão fala, se a televisão disser que... Influencia, né, cara? Como foi assim, até na época do Covid, o Covid existiu, foi uma pandemia, foi uma coisa séria. Foi. Mas até quem caia da laje morria de Covid. Sim. Você sabe disso, né? Eu acabei perdendo uma pandemia. Ele fez uma mágica, aí já voltou o vestido. Pô, tá, tá. Então, até quem caia da laje morria de Covid, né? Então, a gente vê hoje, a mídia, ela influencia muito na política. Ela influencia muito na polícia. Em todos os exâmbitos, né, irmão? Muita gente tem a televisão como referência. Sendo que nem sempre é isso, né? Nem tudo o que ele mostra ali é verdade. Mas, enfim. Vamos nessa. Vamos nessa. Renato, meu irmão, o pessoal que está em casa já lhe conhece. Você tem alguma pergunta para fazer para Renato? Não, continue. O pessoal que está em casa já lhe conhece, né? Eu já lhe conheço há muito tempo. Você não me conhece, mas eu já lhe conheço há muito tempo. Já vi vários vídeos seus polêmicos. E eu queria ouvir um pouco da sua opinião sobre esse quadro que a gente vive hoje, político, social, né? Para... Eu acho que todo mundo que está vindo assistir já conhece você. Mas, para quem está chegando agora, ouvir um pouquinho da sua opinião, que é importante. Me ajudou a... formar algumas ideias. E pode ajudar também o pessoal a esclarecer um pouquinho, né? Não só o quadro político, social, mas a economia também. Você hoje faz investimento com o Bitcoin. O porquê e o motivo de ter levado você a entender o Bitcoin como uma moeda não só rentável, mas muito mais segura do que a moeda nacional, real, dólar, seja qual for. Então, irmão, passa a bola para você aí e fala um pouquinho para o pessoal que está em casa. Você desligou o áudio. Você desligou o áudio. Você desligou o áudio. É isso. Eu não invisto em Bitcoin. Eu faço poupança em Bitcoin. O Bitcoin não é um investimento. O conceito mesmo operacional de investimento é algo que tem um VPL positivo. É que você tem... Você tem uma expectativa de ganho. E em Bitcoin, é muito difícil você ter expectativa média de ganho em Bitcoin, né? A gente vive hoje em um regime de juros negativo. A inflação real, a única medida objetiva de inflação é o aumento da base monetária, que no Brasil é em média 23% ao ano. Os caras imprimem 23% mais reais ao ano em média. Então, se não existe nada que descontar do risco, você tire isso. Então, não existe investimento em regime de juros negativos. No Brasil, não existe investimento. Só se for no mercado tecnológico, para você conseguir bater 23% ao ano de contato físico. Só se você derrota de droga, extorsão de sequestros, mercado de sicários, investimento. Dentro dos mercados convencionais do Legacy, não tem a ver. A gente vive, além do problema do juros negativo, a gente vive no estado de exceção. A aplicação da lei não é a regra. A maioria dos assassinatos, dos estelionatos, dos roubos, termina em condenação? A gente sabe que não, né? A lei não faz um argumento. A maioria das decisões, dos atos públicos e privados, eles são legais ou ilegais? Vale a pena no Brasil ser honesto ou ser vagabundo? Vale a pena investir em um lugar onde vale a pena ser vagabundo? Você está pedindo para apanhar até as horas, né? É isso. É uma ditadura de exceção. As pessoas que fizeram a oposição real, elas vão ser eliminadas. Tem as fases da revolução, né? E uma das fases são os expurgos, né? Eu acredito que ano que vem, com o fim do plano real, né? Que vai acabar o tripé macroeconômico, o governo vai poder gastar o quanto quiser, não vai poder ter impeachment como o de Dilma de faude fiscal ano que vem. Os caras vão bombar aí de concurso, vai bombar de bolsa de tudo, vai bombar de obra. A popularidade de Lula vai explodir e o governo vai voltar para lascar. Eles vão voltar para lascar, vão até o final, vão fazer expurgos e todo mundo que detesta. Os caras vão fazer isso, né? Eles sempre disseram que vão fazer isso, né? E depois disso, acabou. Porque você pode gastar o que você não tem uma vez. A segunda vez, acabou o crédito já, né? Aí vai acabar o ciclo e o Brasil vai viver o que viveu com Dilma no final do... quando ela tomou o impeachment no segundo governo Dilma. Só que dessa vez não vai ter tema para salvar a pátria, né? Dessa vez a estrutura vai estar montada para que seja impossível haver qualquer tipo de plano B, né? Acabou. Ah, tem mais gente da minha idade do que do brother aí que vai começar a academia agora. Quem vai pagar a aposentadoria dele? Quem vai pagar a minha aposentadoria? Se tem menos gente mais jovem do que da minha idade. Nenhum de nós vai receber aposentadoria nenhuma que ficar nesse país, não é isso? A tendência com a erosão fiscal, com a perda da capacidade do governo de arrecadar dinheiro, é o ganho real do servidor público se fuder nos próximos anos, né? É...